Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. E aqui estamos nós para mais um encontro, para mais um acolhimento com Jesus. Esse trabalho que o Gresge nos proporciona, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos verificar como que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Todas as segundas-feiras estamos aqui para analisarmos em conjunto o livro Fonte Viva. São mensagens ditadas por Emmanuel a Chico Xavier, e traz uma citação do Evangelho, seja de Lucas, de Mateus, enfim, não importa, que nos remete aos ensinamentos do Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma prece inicial? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, para mais um encontro semanal. Que os bons amigos espirituais possam nos intuir, para que possamos captar a mensagem que será aqui trazida, e para que possamos refletir e praticar, na medida do possível, o que será colocado. Graças a Deus. E o capítulo de hoje, para quem ainda quer pegar o livrinho, não teve tempo de pegar o livro, ou para quem não pode pegar o livro, não tem problema nenhum, apenas ouça, reflita, medite, ore, e, no momento oportuno, quem sabe, pegue o livrinho, leia a página que nós vamos analisar hoje, e bola para frente. Vamos nós? Capítulo 28, Alguma Coisa, traz uma citação do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Quem disse isso foi nosso querido Mestre Jesus. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Emmanuel, em cima dessa citação, Emmanuel faz algumas ponderações. Quem sabe ler, diz Emmanuel, quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude o companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Ele continua, mas vou dar uma paradinha aqui. Nesses dois parágrafos iniciais, ele fala o seguinte, olha, quem sabe ler, não se esqueça de amparar os que ainda não se alfabetizou. Não se esqueça de amparar, de ajudar, de auxiliar. Não é humilhar. Eu sei ler, você não sabe. Não é isso que ele está colocando aqui. Perfeito? Ele está falando assim, você sabe ler, ajude o irmão. Eu tive uma tia, que ela teve uma auxiliar doméstica, que não sabia ler nem escrever. E o que ela fez? Diariamente, não lembro se era diariamente, se era semanalmente, mas alguma coisa nesse sentido. Eu era muito pequeno. Diariamente ou semanalmente, enfim, ela ensinava essa auxiliar doméstica a ler e escrever. Ou seja, ela estava alfabetizando essa irmã. Então, é nesse sentido que Emmanuel está colocando aqui, que nós devemos realmente estender a mão àqueles que não têm, no caso aqui, a leitura, a escrita. Estender a mão. Não é apontar o erro. O segundo, quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Mas, Ricardo, se o outro não aceitar, ok, o problema é do outro. Ou seja, o outro tem que tratar isso. Se você, de uma forma correta, de uma forma esclarecida, você expõe, olha, meu irmão ou minha irmã, o jeito que você está falando, o jeito que você está procedendo, não é correto. Por causa disso, 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 disso. A pessoa pode até aceitar. É verdade, não tinha pensado nisso. Ou a pessoa simplesmente vai, te repudiar. Ou, às vezes, até tratar com uma grosseria. A gente não sabe qual vai ser a atitude do outro. Mas, parte de nós, parte de cada um de nós, a boa vontade. Cabe a cada um de nós, fazer a sua parte. Faça a sua parte. E a sua parte está escrita aonde? Na consciência. Através da lei de Deus. Está escrito no coração, amoroso e fraterno. Então, esse é fazer a sua parte. É se colocar. Principalmente nós, que somos espíritas, ou que estamos tentando ser espíritas, principalmente os bons espíritas. Mas, nós que estamos aqui, nós temos essa responsabilidade, no sentido de esclarecer, no sentido de auxiliar, no sentido de estender a mão. Por mais que sejamos criticados, por mais que outras pessoas apontem o dedo, olha, você está errado, não deveria fazer isso, não deveria fazer assim. Gente, é um princípio básico. Todos nós somos cristãos. Isso é básico. Todos nós somos cristãos. E, além de cristão, nós, particularmente, somos espíritas. Então, nós temos essa responsabilidade. Por isso que ele coloca, quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavras esclarecidas, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Você não vai humilhar. Você está falando errado, você está escrevendo errado. A ideia não é essa. É falar de uma forma amorosa. Falar de uma forma fraterna, de uma forma acolhedora. Vamos continuar. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Aquele que tem o equilíbrio orgânico é a saúde, né? Quem tem saúde, auxilia o doente. Eu tive um amigo, tive, não, tenho ainda, um grande amigo, que o cunhado dele desencarnou por conta do câncer. e ele ia frequentemente na casa dele até ele desencarnar, conversar, fazer o evangelho, né? Olha só que bacana. Né? Isso não tem preço. Essas atitudes, essas ações, eu só estou aqui pincelando os nomes, as atitudes, para a gente ter uma ideia do que Emmanuel está colocando aqui. Quem conseguiu acender luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor. Nós temos muitos irmãos que se enquadram nesse cenário hoje, encarnados, atualmente, aqui na Terra. Irmãos que, como diz Emmanuel aqui, que ainda não se abriram a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor. Olha só o nosso redevero, a nossa responsabilidade de acolher esse irmão, de mostrar um pouquinho o caminho. Independente dele ser espírita, não ser espírita, mas ele, do básico, é cristão. Alguns são cristãos, de repente, outros não acreditam em nada, são ateus. Mas, a nossa responsabilidade, a nossa parte, é justamente mostrar um caminho. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna, quem ensine a prática da caridade, aliás, quem estime, desculpa, quem estime a prática da caridade, compadeça-se das ações, das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações de prece. Quem estime a prática da caridade, quem faz o uso da prática da caridade, e aqui nós estamos falando tanto da caridade material, da caridade moral, não importa, mas quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas. De novo, Emmanuel fala das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações de prece. ou seja, se você for tratado de repente com ignorância, com arrogância, com grosseria, são as almas endurecidas que nos atingem, né, é, faça uma prece, faça uma prece. Ele está colocando aqui, beneficiando-as com as vibrações de prece. Porque você já tem a prática da caridade, fica mais fácil do que aquele irmão que ainda não está habituado com a prática da caridade. Então, aquele que já tem o hábito da prática da caridade, pode justamente, numa situação como essa, fazer uma prece, envolver nas bênçãos de amor, nas bênçãos de paz. O mínimo, é o mínimo. Se puder conversar, melhor ainda. Mas se não puder conversar, faça uma prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso. É para ficar ali, do lado dele, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Observe, Emmanuel não está pedindo, você que tem um nível evolutivo um pouco mais, assim, para frente, vamos chamar assim, aquele irmão que seja mais evoluído, melhor dizendo, não vai se afastar daquele que está menos evoluído, não. Emmanuel está falando do contrário. Não, fique mais próximo dele para mostrar o caminho, para mostrar, para dar uma palavra amiga, para estender a mão. é isso que ele fala aqui, fique próximo. Aí faz uma referência àquela máxima de Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ame o próximo, fique do lado dele, ele vai precisar de um apoio. Ele não é essa fortaleza que ele está transparecendo o ser. Com certeza, existe um ponto de fraqueza muito grande, que pode ser ter sido gerado, digamos assim, nesta existência ou em outras existências que estão se manifestando atualmente. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam do médico, mas sim os enfermos. Que nós vemos aqui inicialmente lá do Evangelho de Lucas. Quando ele fala aqui, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Esses são os enfermos, enfermos da alma. Enfermos da alma. Vamos continuar. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as suas. Tem muita gente. Cá entre nós, nós estamos até numa situação de certa forma bem confortável. Muitos de nós temos a nossa casa, nosso apartamento, temos a refeição todos os dias, gozamos de um plano de saúde, bom, ótimo, excelente, mas temos o nosso plano de saúde. Enfim, nosso carro, nosso veículo para nos transportar. E aquele que a refeição não é garantida? E aí? Está complicado. Então, vamos pensar nisso. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. eu já falei isso algumas vezes. Aquela pergunta que nós devemos ter sempre em mente. No dia de hoje, no dia que está se iniciando, hoje é segunda-feira, o que eu posso fazer de diferente na vida de alguém? Como que eu posso atingir uma alma humana, sendo uma alma humana? como que eu posso fazer essa diferença? Para a gente pensar, muita reflexão hoje, muita reflexão. Então, que nós todos possamos ter uma excelente semana, com muita paz, com Jesus em nossos corações, que possamos pensar muito sobre tudo que Emmanuel nos coloca na lição 28. Que assim seja, graças a Deus, uma excelente semana a todos.